Raiza, família de quebrada, junto e misturado, é lado a lado, é lado a lado O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para, só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado, o bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado, o bonde que bota a cara O bonde não para, tamo junto novamente Os preto da favela que virou linha de frente Acreditando, carregando no peito Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto Pra quem não acreditou, veja bem quem se enganou O bonde passou, levantou poeira, atropelou Quem não foi, ficou, deixa que agora a favela invade Cada vez nós, o interno é fortalecendo a cidade Demorou, é nóis, cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Quem é pisoteado, a vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar embaixo dos lençóis Vamo, com a caminhada é longo, o bonde não para, tem que tá ligeira Aqui só, aluga pra quem encarar na vida Vivida, sofrida, já deu uma partida Vem comigo que a passagem é só dita O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara É pra ninguém chamar e não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar, pra poder tostar Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a vera A credibilidade supera o otário que vira fera Falando mal daquilo que tá tudo certo Não faz porra nenhuma, mas na foto quer dar pé O bonde vai Muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja aqui como se faz Dando sequência na luta de nossos ancestrais Que deixaram a guerra para nós como eras Guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa No bonde é só quem é Na fé Já é Mulher Quem não se confirmou Mete o pé O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem ta formado no bonde que bota a cara Máximo respeito, raizar Família de quebrar Ao sentir junto e misturado É nóis que tá Rap nacional Rap nacional Conexão O bonde não para